Estamos de volta já junto com as interniças da Santa Casa de São José dos Campos, a Ariadne Sanches e também a Maria Lopes, ajudando a gente a entender um pouco sobre os sintomas da intoxicação alimentar, saber também os alimentos que a gente precisa evitar, de repente, nesse calor também. A gente ajuda você, mas a sol tem um toque muito, muito importante. Gente, eu estou muito apaixonada, Luquinha. É muito, é tão lindo. Gente, de segundo em segundo, o tempo passa e está aí, ó, o fim do ano, né? E o Natal está cada vez mais perto, aquele alguém que está longe há tanto tempo faz tanta falta, a vida nos afasta às vezes, aí a tecnologia aparenta nos aproximar, mas nada, absolutamente nada, substitui estar ali, ó, presente. Afinal, não existe distância para a saudade. E pensando nisso, o Vale Sul Shopping preparou uma mensagem de Natal que é muito, mas muito especial. De pinguinho em pinguinho, a saudade enche um oceano De segundo em segundo, o tempo passa e chega o fim do ano Bate o sino, bate o sino e o meu coração Bate forte, bate forte, tanto que rebate lá no Polo Norte Polo Norte, Aurora Boreal Mais que sorte, mais que sorte Acho que o Feliz Natal está muito perto Muito perto O tempo aperta o laço Meu presente É derreter o gelo nesse abraço Seja o Feliz Natal de Alguém Vale Sul Shopping Gente, está apaixonante essa campanha Então, seja o Feliz Natal de Alguém Vale Sul Shopping Tem três BMWs para você lá no Vale Sul Linda demais, né Solange? Vale realmente a pena você até visitar o Vale Sul, gente Que está incrível a decoração Está linda, está linda Fora essas promoções aí que a Sol comentou com você, né? Bom, eu estou com uma pergunta aqui da Stephanie de Taubaté Ela quer saber sobre a importância da água para evitar Se tem como evitar intoxicação alimentar a água Ou também se a pessoa estiver intoxicada Se a água é importante no processo de limpar ou não Exatamente E aproveitando essa questão da água, né Luquinha? A gente sabe que tem muita gente que toma suco, mate Feitos naqueles carrinhos de praia Essa questão da água é muito importante, né? Isso A água a gente sabe que ela é vida Mas contaminada ela pode trazer muitas doenças e complicações, sim Diarreia, complicações seríssimas Tem que saber a procedência dessa água Tudo isso é muito importante Ao passo que também, quando a gente já está com os sintomas de gastroenterocolite Que é a intoxicação alimentar A gente sabe que é importante se hidratar corretamente Para que a gente consiga se restabelecer o mais rápido possível Entendi Então prestar muita atenção Gente, não toma água de torneira Compra água no supermercado, onde você quiser, mas a água é fechada, né? Deixa eu só dar um toque Toda semana, né Luquinha? A gente está com a Santa Casa aqui de São José dos Campos Dando dicas aí de saúde Agora a Santa Casa de São José dos Campos Também está lançando a campanha de arrecadação de fundos Que vai beneficiar É uma unidade de tratamento A unidade de tratamento de queimaduras do hospital Por meio de doações de cupom fiscal, né Luquinha? A gente já falou dessa unidade de terapia dos queimados aqui, né Luquinha? E a iniciativa faz parte da inserção do hospital no programa CAPTAR É isso, né Luquinha? É, porque essa campanha tem como objetivo melhorar a destinação de verbos Para o setor de queimados da Santa Casa Considerada aí uma das mais modernas estruturas especializadas em todo o país E que oferece tratamento gratuito para toda a população Então no ato da compra, você não precisa informar o CPF ou o CNPJ Basta deixar o cupom para Santa Casa e já vai estar feito Fácil demais, né Solange? Bom, e para quem vai para a praia e adora um espetinho, né gente? Eu sei que às vezes é gostoso, né? Será que também faz mal? Por exemplo, espetinho de camarão O pessoal passa até com o limão, que até é perigoso queimar a mão, né? Mas aí, o espetinho de camarão pode trazer algum risco ou não? Olha lá o camarão Camarão é a mãe, Pedro Malhona Olha lá Quem que fala para a gente? Olha, camarão também é uma delícia aí do verão Quem não gosta de uma cervejinha com um camarãozinho frito na beira da praia Mas a gente sabe que o camarão, ele é um crustáceo que filtra água A partir dessa premissa, a gente sabe que se ele estiver em um ambiente infectado Filtrando água suja, como a gente sabe que tem muitas praias que estão proibidas o nado e tudo Ele também vai ser um animal contaminado Quando a gente ingere ele Então, aí vai estar contaminando a gente também Vamos voltar Desculpa, Ariadinha Mas o principal, não é que você vai deixar de comer o camarão Você tem que ver as condições aonde que ele está sendo preparado Para poder evitar todos esses sintomas que a gente está falando de tudo isso Então, olhar as condições O lugar onde você está comprando Se ele tem ou não, conserva em uma geladeira Ou no isopor Que no isopor, que normalmente na praia vende essas coisas Fica cheia de bactérias Às vezes não lavam corretamente Então, por isso que vai contaminar a carne e os alimentos Então, o mais importante quando você for comprar É você olhar da procedência de onde está vindo esse alimento Olha que legal essa dica A gente fala assim, ah, está no isopor, está no gelo, está preservado Não, porque às vezes o próprio isopor está contaminado pela água, né Luquinha? Pois é, e às vezes até na rua mesmo, né? A pessoa acha que o problema está só na rua, nos estabelecimentos Mas em casa, às vezes, por uma falta de cuidado Pode acontecer isso, né? Você sabe o que é mordida cruzada? Mudando um pouquinho o assunto aqui Não? Bora aprender então com o nosso amigo, o Dr. Sorriso Boa tarde, Solange Boa tarde, Lucas Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso Vamos falar hoje sobre mordida cruzada Mordida cruzada é quando nós temos a arcada dentária superior Está cruzada em relação à arcada dentária inferior Ou seja, a maxila ou os dentes superiores Estão para dentro em relação aos dentes inferiores Qual a característica ou o que observamos para fazermos o diagnóstico precoce de uma mordida cruzada? Os dentes superiores estão para dentro em relação aos dentes inferiores Como que deve ser isso? Os dentes superiores devem ser como se fosse a tampa de uma caixa sobre uma caixa Quando nós temos a inversão dessa situação, nós denominamos mordida cruzada O que pode provocar essa mordida cruzada? O hábito de chupar o dedo, chupar chupeta A manutenção do hábito também do uso de mamadeira Pode provocar alterações no crescimento ósseo e no desenvolvimento dentário dessa criança Promovendo a mordida cruzada Que pode ser posterior, ou seja, nos dentes lá de trás Ou na região anterior, nos dentes lá na frente O que devemos ter em mente é que se observado esta alteração Ela deve ser tratada imediatamente Aqui nós vemos um paciente na fase adulta Onde observamos que o queixo está deslocando-se para o lado direito desse paciente Não tem uma simetria E nessa foto fica mais claro esse desvio Isto normalmente é provocado por uma mordida cruzada Pode trazer alterações não só na deformidades ósseas Ou seja, na parte estética do paciente Mas como alterações na articulação temporomandibular Promovendo as disfunções conhecidas O aspecto esquemático é esse Nós vemos os dentes inferiores para fora e os dentes superiores para dentro A alteração no funcional O paciente começa a ter desvios funcionais, morder torto Promovendo alterações na articulação temporomandibular Se você introduziu o hábito de dar a chupeta à criança Ou mesmo ela tem o hábito de chupar o dedo Observe e acompanhe o desenvolvimento dentário e ósseo desta criança Essa consulta tem que ser feita com um ortodontista Por volta dos 5 ou 6 anos de idade Onde podemos intervir de forma precoce Melhorando as condições de desenvolvimento dessa arcada dentária Evitando as deformidades faciais na fase adulta Se você tem alguma dúvida ou quer participar Você pode ligar para o telefone Código de área 12 3922 4296 Tenha uma boa tarde e saúde e paz para todos Para cuidar um pouco mais então do seu sorriso Por que não acessar facebook.com Barra Ortovipoficial Vale a pena você conhecer essa página então do Ortovipo E a mineradora Samarco descumpriu o prazo determinado pela justiça Para entregar até sexta-feira passada um plano de emergência Para o caso de rompimento das barragens de Germano e Santarém em Mariana Segundo o Ministério Público de Minas Gerais Os laudos atestam risco de rompimento sim Quinze pessoas morreram e oito estão desaparecidas Muito triste E centenas de pessoas de famílias tiveram que se mudar para hotéis e casas também de parentes Pois é, eles já não pagaram o que foi determinado no dia oito do mês passado Que é a indenização das famílias Agora vão multar em um milhão por dia Quem que garante que a Samarco vai pagar? E para onde que vai esse um milhão, Solange? Vai ser direcionado para essas famílias? Bom, quer saber o motivo do filho demorar tanto no banho, gente? O pai resolveu saber e você confere hilário no próximo bloco Vale muito a pena E tem também o carinho do pessoal de casa, olha só Bom, eu queria desejar um filme natal para Solange de Moraes e para o Lucas E que eu queria muito conhecer eles, pessoalmente, né? E que... e é isso